A cafeína, indispensável para muitas pessoas, pode causar danos à saúde se ingerida em excesso. O coração acelera, a pressão arterial sobe e causa insônia. E ainda não há um consenso entre os especialistas sobre a quantidade de consumo diário de café. Gelado e incrementado. Expresso, decorado e personalizado. Ou mesmo o tradicional coado. Pouca gente começa o dia sem tomar café. E muita gente não chega ao fim do dia sem ter degustado várias doses. O que a gente vê é que até o público passante, às vezes é atraído pelo aroma do café. E tem aquele cliente fiel que vem várias vezes no dia. Ele não consegue subir para trabalhar sem tomar um café. Ou no intervalo do almoço tomar outro café. De tarde toma mais um. E às vezes até antes de ir para casa repete o hábito. E os consumidores estão mais exigentes, como revela o barista, o profissional especializado em cafés. Exige os cafés decorados, sempre um tanto, um expresso bem tirado. O pessoal aprendeu muito aqui na Bahia a conhecer o sabor puro do café. Mãe e filha aproveitaram a folga na correria do dia a dia para tomar um cafezinho. Eu tomo uma média de xícaras pequenas de café, uns 6 ou 7 por dia. Estou sendo estimulada, incentivada a tomar café todos os dias. Estou tomando agora, estou começando, iniciando o processo do café. Está gostando? Está dando prazer? É, com leite. Sem leite ainda não. Mas as propriedades nutricionais de um bom café vão muito além do poder estimulante da cafeína. O café começa na disputa com as outras bebidas com uma grande vantagem. Tem caloria zero quando consumido puro ou com adoçante. Uma coisa é café. Outra coisa é café com açúcar, com adoçante ou com leite. O café é saudável, mas quando você começa a colocar outras coisas junto com ele, aí ele começa a se tornar um pouco mais prejudicial. A nutricionista explica ainda que não há um consenso na ciência sobre a quantidade de doses que é boa para a saúde. E a partir de quando o consumo passa a ser excessivo, o que pode estimular demais o organismo, causando taquicardias e insônias. Tudo no seu limite, o melhor tipo do café, aquele café torrado, coado. Então assim, tem um determinado jeito de fazer, a hora de tomar e a quantidade de se tomar. No próximo bloco, Vitória empata com Fluminense.